Olá, hoje estava dando uma olhada em alguns documentos meus e achei o meu contrato da Construtora União, aí onde eu percebi, eu fiz aniversário dia 5 de abril, assinei meu contrato com a Construtora União dia 6 de abril, foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei em toda a minha vida até hoje. Aí eu quero aproveitar nesse momento e agradecer toda a população de Itapira, todos os clientes de Itapira que confiaram em mim, mesmo eu não tendo vendido nenhuma casa, confiaram no meu trabalho, confiaram na Construtora União, hoje eu tenho diversas obras espalhadas pela cidade e muitas famílias já morando em sua casa própria. Então pra mim é um grande privilégio fazer parte da Construtora União e conseguir realizar o sonho de muitos itapirenses, também Amparo de Aguariúna e Santo Antônio de Posse. Novamente obrigado a todos os meus clientes, todos os amigos que comecei numa salinha lá no Bela Rocha 2, passamos pela Avenida Basília, passamos pela Rua Manuel Pereira e hoje estamos num escritório bem mais montado na Rua Alfredo Pujol. Quer realizar o sonho da sua casa própria? Entre em contato com o número 981501024 ou venha pessoalmente na Rua Alfredo Pujol número 307. Eu, meu filho ou um dos corretores não assustará o maior prazer em atender. Construtora União, você sonha amoscanizando-nos!